E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Arena of Valor MOBA aí pra celular, gratuito, sensacional, pelo menos eu tô gostando Tem outros, mas esse eu gostei bastante e tenho jogado Já estamos aí num nível 20, brincamos bastante Ele vem sem nenhum personagem, ele vai te dando os personagens aos pouquinhos, os heróis Ele tem muitos heróis aí, muitas opções pra jogar, guerreiro, tanque, assassino, mago, atirador, suporte Só que você não começa com nenhum, ele te dá um no tutorial, depois conforme você vai jogando, você vai conquistando outros E se você for jogando mais e mais, ele te presenteia com até 14 personagens Que é muito bom, muito bom E vamos lá, vamos jogar uma batalha rápida, hoje eu pretendo jogar com um outro herói Que eu peguei gosto de jogar, vamos ver se a gente vai dar sorte hoje É muito rápido de encontrar partidas Mas é MOBA, né, às vezes a partida é um dessabor, né Vamos ver se a gente dá sorte, o nosso, o que a gente vai pegar é melee Mas ele dá um dano bom em área Vamos jogar aí com Zanes Aqui embaixo vocês vão ver que tem Questão de página de arcanas, né Que você vai ganhando e montando Muito parecido com, acho que League of Legends tem isso, se estiver errado E tem as builds Já tem as sugestões aqui Não sei se você, talvez se você jogar mais avançado isso, você pode fazer suas próprias builds Mas tem as sugestões, tem três aqui Conforme você vai ganhando aí Bom, a gente tem um probleminha aí no Blue Stacks Mas a gente conseguiu voltar aí pra partida onde estávamos Já selecionados com os Zanes Os Zanes Os Zanes tem uma lança e tem várias skills interessantes Beleza, a gente vai até Já vai comprar um item aqui de força E upamos a nossa primeira habilidade Que faz o que? Se você bater no personagem inimigo Você ganha velocidade de ataque E desacelera o inimigo em 50% Por alguns segundos Eu tenho um pouquinho de dificuldade aí Por conta da gente que está jogando no Blue Stacks De movimentação, mas vamos lá Eu jogo meio recuado Até chegar mais ou menos no level 4 A gente vai subir pro nível 2 O bom de estar sozinho na lane que você farma mais rápido Esse jogo tem como objetivo Você tem essa linha aqui no mapa Você tem que derrubar todas as torres do inimigo Até chegar no miolo aqui E destruir aí O núcleo aí do adversário Eu não sei o nome que eles colocam nesse jogo Esse herói é um problema Por enquanto vai bem Vamos comprar outro item aqui E restaurar Não sei se temos capacidade de derrotá-lo Sozinhos Por conta do suporte Agora pegou Opa Matamos um Muito bom, hein Vamos pegar aqui o kit médico E aproveitar o suporte do nosso colega Rapaz, ele é agressivo Não tem como ir pra cima da torre com esta criatura Que congela Tomamos, hein Tomamos 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 A gente não matou ninguém? Ninguém? Ah não Fiz um assist Pronto 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 Nosso ult Olha eu tomando Olha eu tomando Que Corri Vazei Um Para um melhor futuro Vamos lá O carnaval, siga-me Poxa, um Um saiu Não vai, não vai pra cima da toa É sempre um erro ir pra cima da toa Nossa Que burrice Bom Não foi de tudo ruim, né Pelo menos o time derrubou a torre e matou um Matou dois Não estamos muito matadores Mas estamos participando Queria terminar positivo, mas acho que não será possível Ae, consegui Consegui terminar positivo Batei aqui na torre, chega dessa brincadeira Pronto Resolvi Destruí uma base dele Nossa apresentação não foi muito boa Morremos demais Mas Ganhamos Obtemos a vitória aí Tá valendo Você ganha uma quantidade Boa de gold Os heróis custam gold Aqui a gente fez um combo Joinha aí pra Todo mundo Se não me engano Esse cara quitou Desempenho foi Não, não, não quero jogar com ninguém não Nossa, nosso desempenho foi Terceiro, né Ficamos na média aí Pelo menos ficamos acima aí De todos os adversários Então Até que Deu tudo certo Tem muita gente jogando Quando alguém sai da partida Recebe penalidade, né E Bom Acho que é isso, né Mostrei aí um pouquinho Desse herói Tão legalzinho de jogar Taxa de 60% Mostra pros seus amigos Isso é ótimo Tô mostrando aí Pra todos os meus amigos Acho que é isso então, pessoal Se vocês gostaram, deixa o like aí Se inscreva no canal Dá uma olhadinha Nas nossas playlists aí Nossos vídeos A gente Vai fazer alguns vídeos De Arena of Valor aí De vez em quando Que eu acho Bem legal de jogar no celular Ajuda a matar o tempo E É um estilo de jogo Que eu curto De jogar às vezes Gente, comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade